A aprovação da resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que condena a política israelita de construção de clonatos nos territórios palestinianos ocupados, incluindo Jerusalém Oriental, está longe de gerar consenso. As críticas sucedem-se do lado israelita, a par das lamentações pela forma como Obama se despede. A resolução das Nações Unidas, penso que a ONU nunca representou o Estado de Israel. Foi sempre contra. Como sempre, continuaremos a fazer o que consideramos ser correto para o bem do Estado de Israel e do povo. A abstenção dos Estados Unidos tornou possível a aprovação da resolução, mas apesar da aparente vitória, muitos palestinianos preferem não alimentar grandes esperanças. Nada vai mudar. Isto tudo não passa de política e de conversa. Esperamos que este passo seja benéfico para o nosso povo. No entanto, não estávamos a contar com este voto e esperamos que as coisas saiam do papel e que sejam visíveis no terreno. A resolução foi apresentada pela Nova Zelândia, Senegal, Malásia e Venezuela. Israel não tem relações diplomáticas com estes dois últimos países, mas já chamou para consulta dos embaixadores da Nova Zelândia e Senegal. Fontes do governo israelita falam também na suspensão de uma visita do chefe da diplomacia senegalesa e que o primeiro-ministro israelita ordenou a suspensão de toda a ajuda e cooperação israelitas ao Senegal.